Obrigada, Benedita da Silva, que é o Rio de Janeiro. Está comunido, senhor presidente, pedir divulgação na voz do Brasil no meio de comunicação, porque ontem foi o dia internacional de combate à violência contra a mulher. E essa data é uma data que ficou conhecida por causa do assassinato das irmãs Mirabal, em 1960, na República Dominicana. Obrigada, senhor presidente.